Só copão e as vodicas de sabor E as perversas de que velha e chapéu Vai no cão, com sonzão e surfilme pretão Elas na carroceria bate a bunda no chão Vai no cão, com sonzão e surfilme pretão Joga assim, ó, vem, vem Olha aqui dentro da Linux Ela movimenta no peito, vai Efe doendo a santa, ela roçando a tiveta O pau adorando e eu pegando ela Vai no coração, vai Efe doendo a raios Ela movimenta no peito, doce, doce Efe doendo a santa, ela roçando a tiveta O pau adorando e eu pegando ela O pau adorando e eu pegando ela É o time, o time, o time, o time É o time, o time, o time É 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 o time tivete, entando a luz E a coisa passada e fica Vai no can, po' ou sawsel O ch78 e o tritão O char Zaga rogens Lpet bonita ��.. É o time, o time Joga, 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 joga E dentro da Raios Ela morfimitava um pedido todos no lute Vitruíba, chava, rochava na fivela O pautoré, vinha pegando ela O pautoré, solfimitava o fio que tá pegando Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Dá nosso torquinho de brinco pra descer a turbina aí E essa música é nossa no nosso canal do Youtube Para Rodrigo Rocha, Reino Jesus, Mateus, curtir aí Vem, 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 vem 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 Joguei na nossa fila, estava me percogado Sonhava de horn, que de carro empocado Hora no confogino e anda cheio de ouro Malvinha, spani, pés Vem lá no meu iote, bandeira, frio, uís Chapã e caviar, tia, charu, tucubã Cheguei naquela ilha, rolei, dois, peito, a raça Abri na saca, abri de cota, ó Vai, vai, eu via, eu peguei, eu peguei, eu peguei